Isso porque essa segunda leva, né, lá de casa, a gente acompanhava os mais velhos. Então, quando a gente foi pro Juvenal, é porque já tinha os mais velhos lá no Juvenal. A Lise e a Berna estudaram um período lá no Juvenal, depois foram pro Santa Cecília. E chegou uma hora que os mais velhos já estavam já na faculdade, a gente que escolhia também, né? E já tinha conveniência da casa. Quando eu fui pro Maria Goretti, era 3, 4 quadros, então que conveniência. Quando eu fui pro Lourenço Filho, também era bem próximo de casa, era 4, 5 quadros. Tinha conveniência. Quando eu fui com 12 anos de idade, aí já começou a mudar um pouco o histórico. Já não era conveniência dos pais, e sim a minha conveniência. Porque eu entrei no esporte muito cedo, no vôlei, e comecei a jogar no colégio. E no colégio sempre tinham os técnicos olheiros, né, pra levar pros clubes. E nesses olheiros, o Náutico, na época, era muito forte o vôlei de lá. E me levaram, a minha professora, o Inhi, me levou pro Náutico. Porque o técnico dela lá dizia, quando você tiver atletas, né, traga aqui pra escolinha. E eu fui e comecei na escolinha do Náutico, com o Ayrton, que é o dono do clube do vôlei. E foi meu técnico a vida toda, né. Sou muito grata à minha história de vôlei, pela condução, como houve nesse processo de atleta dentro do Náutico, né. Então, nesse processo de vôlei, por que eu comecei a mudar de escola? Porque eu jogava um ano no colégio Maria Goretti, os técnicos participavam dos intercolegiais, e os técnicos me puxavam pra outro. E começaram me puxando, eu te dou bolsa. Eu digo, opa, então já era uma situação diferente. Eu não era só mais uma pessoa. Aí o doutor Célio gostava. Não, quem gostava era eu. Porque eu chegava, papai, ganhei uma bolsa. Ô, minha filha, que maravilha. É, pai, mas a mensalidade custa tanto, o senhor vai me dar, né. Aí ele não tinha... Ele não tinha... Já comecei a ganhar dinheiro aí, nessa brincadeira, né. Aí já... O papai, não, tudo bem, quanto é a mensalidade, ele dava a mensalidade. Sério? Eu ganhava a mensalidade da escola, jogando vôlei com 12 anos, 13 anos de idade. Aí, cada ano, um técnico... Agora eu venho pra cá, eu digo, qual é a vantagem? Não, eu dou bolsa. Beleza, eu também tô ganhando bolsa. Não, mas eu dou uma ajuda de custo, eu mando o carro pegar na sua casa. E tinha uns transportes escolares que levavam, traziam a gente pros campeonatos, pra tudo. Então, eu sempre fui negociando. Já tinha, mostrava pra que veio, né. E a história de negócio é de longas datas. E só faltava pegar esse dinheiro que recebia da mensalidade e emprestar juros pra esse horror de irmão. Porque já tinha um mercado bom aí, viu.